Música Bem vindos a Mais Chupa do Press No programa de hoje mais uma vez vamos falar sobre quadrinhos nacionais É uma pilha que é constante, constantemente cresce na minha coleção Então sempre vai ter esses especiais Tem muita revista Eu fui em alguns eventos no começo desse ano Que eu não tinha ido na Comic Con Mas esses eventos supriram minhas novas compras Eu conheci vários outros artistas e tal Então nesses vários eventos que eu vou ao longo do ano Eu acho que eu vou manter essa pilha interminável O que é bom para o vídeo Dessa vez eu peguei seis revistas Mas elas são pequenininhas de certa forma São de pouquíssimas páginas E eu dividi mais ou menos em três núcleos Aqui a gente tem Andarilha de Vander e Morteu Ambos são do mesmo universo da autora Renata Lys Depois a gente vai para Freak Show e Vikings Os dois são publicações daquele selo Controversão da Draco E aqui são as revistas de certa forma independentes Elas não tem ligação uma com a outra Mas tem o mesmo autor que o Daniel Souza A primeira é o Entre Espaço E a segunda é uma antologia É o início de uma antologia Chama Rascunho do Inferno Que aqui tem também o Felipe Tazo participando Então vamos falar sobre essas revistas Começando pelas revistas da Renata Aqui a gente tem Morteu Por Andarilha e Andarilha Vanderir Da Renata Lys As duas histórias Elas se passam naquele mundo de Morteu Que foi idealizado pela Renata E eu conheci em 2016 Na Comic Con de 2016 Comprei, acho que foi o primeiro Ela já tinha feito vários fanzines E ela fez o primeiro encadernado Era uma publicação dessa maior Com capa cartonada A lombada quadrada E era uma história que eu achei bem legal Com uma sinopse bem rápida É um terror gótico Com vários toques Várias influências do Neil Gaiman E a gente conhece os domínios da morte Basicamente é isso Num traço meio Bem diferente do que a gente está acostumado Nessa Ela continuou Fez várias publicações Participou de várias antologias Com histórias curtas E aqui ela lançou essas duas revistas Se não me engano foi em 2017 E 2018 Onde ela dá continuidade No seu Nesse universo Mas mudou o formato Parece ser vistas um pouco menores E elas saem mais baratas Tanto para impressão Quanto para vender depois Elas estão mais próximas de um fanzinho Embora com gramatura alta Uma boa qualidade de capa Os fanzines não são mais Como antigamente Como papel jornal Então Basicamente eu acho que Eu aconselho Comprar as duas E começar a ler por Andarilha De Werder Aqui é uma história É uma narrativa muda A gente vai encontrar Duas Duas pessoas Duas pessoas que vão se apaixonar Eles são jovens Moram numa cidade Que fica no meio do deserto E essa cidade Ela se diverte Com briga de gladiadores É mais ou menos Uma versão Do Aladim Só que Sem a nobreza Do Aladim Não tem nenhum nobre aqui Todas as pessoas São pobres E sujeitas A morte No A primeira esquina Que a pessoa vira É No final Dessa Dessa história Na verdade Nas páginas finais Ocorre um Um evento Que os Os dois Que o casal Precisa fugir E aí eles Se separam Não dá pra entender direito E aí eles A história Ela pula Algumas Algumas páginas E tem um Alguns quadrinhos É Não muito definíveis E aí eu reencontro da família Meio que eu contei um spoiler Mas ele é importante Pra você ver O que O que que é Morteu Essa segunda revista Ela vai se encaixar justamente Nesse Nessas páginas finais Entre a página Das 20 24 páginas Que tem a revista Entre a página 20 E a 21 Basicamente E A gente sabe O que que acontece Com o casal Esse é o momento Onde eles estão fugindo Dos Dos seus Perseguidores Um deles Foge E a outra pessoa Acaba morrendo E aí nessa história Como eu disse Que é complementar O mortel A gente vai acompanhar A ceifadora Morgan Que a gente já conhece Do primeiro encadernado Tentando salvar Uma alma Do pós-morte Ou do pós-vida E ela promete Que a alma Vai reencontrar O seu amado Vai ser Reencarnada Em algum momento Mesmo que isso Ocorra de forma Completamente caótica Bem Eu Como vocês viram Aqui os desenhos Da Renata Aproximar um pouco mais Eles têm A Renata Tem um estilo próprio De desenho Elas têm Algumas referências Vindo dos mangás Ou mesmo Dos desenhos animados Mas eu acho Que ela tem Uma identidade Bem própria E isso pode assustar Alguns leitores Ela é diferente Mas eu acho Que vale a pena Fugir desse Senso comum E apostar um pouco Nessa arte Que ela usa Três tons O branco O preto Que é sempre a base E esse cinza Que é feito Que vem Mostrar sombras Mas é feito Com uma caneta De marca texto É um trabalho Até artesanal Mas bem Bem interessante De uma história Rápida Com Uma mensagem Uma mensagem Até bonitinha Embora trabalhe Sempre com morte E tal E aqui tem São essas duas revistas Bem Seguida a gente vai Para as revistas Do selo contra a versão Da editora Draco Esse selo contra a versão Da Draco Ele sempre traz Histórias pequenas E Ele funciona Como um teste Para a editora Draco Para trazer Histórias maiores Ou para Mostrar outros eventos Dentro da mesma De um universo Que eles já trabalham Aqui a gente começa Vou começar com Vikings É do Eduardo Casi E do Carlos Seco Basicamente O que a gente tem aqui Nessa revista É um Interlúdio De uma série Que a própria Draco Publica Uma série de livros Sobre Vikings Aqui a gente tem Uma batalha Entre invasores E camponeses Que tentam Proteger suas casas E mesmo Funcionando como Interlúdio Dessa história maior Dessa série literária De ação Que a própria editora Publica Ela Ela é compreensível Para não Para os não leitores Dessa série Eu mesmo não leio Vikings Não acompanho E achei bem legal A batalha Ela é bastante dinâmica E trabalha com aquelas coisas Que a gente já conhece Sobre guerreiros Que querem alcançar O Valhalla Por isso Eles entram em batalhas Uma atrás da outra Embora esses sejam Os heróis da história Os personagens principais Eu fiquei torcendo Para os camponeses Que eles só querem Viver Tocar a sua vidinha Sem serem incomodados Por esses Guerreiros sanguinários Uma história legal Ela tem dinâmica O traço É interessante Tem umas doses de violência Bem legais Para quem leia A série Vikings Deve ser Ainda mais Mais legal Porque Ver um pouco Das batalhas Retratadas no livro De uma forma Mais gráfica Acho que Vale a pena Tanto para um Quanto para outro Já o Freak Show Escape dos Sentidos É do Rafael Fernandes Com Daniel Canedo E Omar Vignoli Aqui Essa aqui É uma revista Que faz parte De um projeto Conjunto Com a Rádio 89 E a Uma empresa De salas De escape Que é a Escape Time E na história A gente acompanha Uma banda Que está meio que brigando Como todas as bandas Sempre brigam Elas vão se separar Os membros Vão se separar Mas antes que isso aconteça Porque eles estão Numa certa ascensão Um deles resolve Jogar todo mundo Numa sala de escape Para tentar se reconectar Para todo mundo se reconectar O problema é que os desafios Vão ficando cada vez Mais perigosos Imortais É uma história Bem legal Que podia estar Naqueles contos de horror Contos da cripta Onde Uma cena Uma Um evento Completamente banal Como Ir para um Para uma sala Uma sala de perigo No caso Ir para um Para um jogo Isso aqui não passa de um jogo Existem várias no Brasil E pelo mundo E de repente Esse jogo Ele se transforma Em algo muito mais Perigoso E matando Uma pessoa Atrás da outra Eu achei Bem legal Tem até um filme Que saiu Recentemente Embora não tenha visto ainda E eu acho que a trama Funcionou muito bem Aqui a gente tem Esse senso de perigo Ele lembra um pouco Pode Deve ter alguma referência De Jocos Mortais O traço Ele tem Ele também é um traço dinâmico Ele tem Um Ele cria Um senso de urgência No leitor Que teme Por cada virada de página Por cada acontecimento E Nojeira agora Que pode acontecer Com o próximo personagem Eu acho que a arte Ela tende para um realismo Varia nessa composição De quadros Eles Às vezes São Mais tradicionais Mas Dependendo do Momento A coisa se Fica completamente maluca Como essa sala Onde a gente ouve Uma pessoa gritando E o personagem Sofre com esse grito Que está Entrando dentro Da cabeça dele E Bem É um gore Sem descambar Para o grotesco Que acho que vale Bem a pena Se não me engano São edições bem baratinhas Que dá para encontrar Tanto no site Quanto em eventos Eu comprei Num evento em São Paulo Bem Esse foi Freak Show Agora vamos Para Entre Espaço Do Daniel Souza Esse aqui é o primeiro quadrinho Do Daniel Souza E Poxa O cara Ele já começou Com o pé direito Muito bem Tanto em roteiro Quanto em arte Chama muito a atenção Ele não Ele traz uma história Na verdade Bastante pessoal Sobre um astronauta Em crise existencial Não que ele tenha sido Astronauta Mas Esse Essa pessoa Que trabalha Isolada Do mundo Na lua Ou no espaço Ela acaba funcionando Como uma metáfora Dessas cobranças Da sociedade Da gente estar sempre Correndo atrás De uma coisa Que às vezes Não são Não é um projeto nosso A gente simplesmente Entrou num sistema De roda-viva De cobranças Que a sociedade Nos impõe A gente vai respondendo A isso Sem Necessariamente Pensar O que a gente Quer O que a gente Não quer No caso O astronauta Ele sempre Quis Viajar Ir para o espaço Estudou Para isso E quando ele Alcança Ele nada Mais é Que um Um Pião Um cara Que faz Uma tarefa Completamente banal De recuperar Um satélite Um Equipamento E trazer de volta Para a Terra Ele não tem Função nenhuma Do que um Um catador A arte monocromática Em alto contraste Seja no preto e branco Ou nas memórias dele Que usa um pouco Do laranja Ela é Bastante detalhista Nesses Componentes espaciais Ou mesmo No protagonista Que à medida Que o astronauta Começa a se questionar Sobre Sobre sua condição Sobre sua própria realidade O traço Ele vai perdendo A definição Vai se afastando Até que ele é Esse Essa definição do traço É retomado Já na página final Quando ele assume Um novo desafio Para a própria vida Quando ele Ele mesmo se assume Eu achei uma história Bem interessante Ele Não deixa de ser um terrorismo O terror psicológico Do nosso Do nosso dia a dia De como as pessoas Como cada um de nós Enfrenta O mundo Que está em nossa volta Bem legal E do próprio Daniel Souza No caso Ele está fazendo Apenas a arte O roteiro do Felipe Tasso Aqui a gente tem O Bar O Bar do Pântano E Outras Desgraças Que é a primeira A primeira parte Do Rascunhos do Inferno O primeiro volume Do Rascunhos do Inferno São duas histórias O Bar do Pântano E depois O Portão do Inferno O que consiste nisso aqui O Rascunhos do Inferno É um projeto De antologia De terror De terror Com humor Humor negro Onde cada edição Vai vir Uma revista Com histórias Histórias independentes Mas nesse mesmo Nesse mesmo cenário Que é o O nono círculo do Inferno E nessa primeira revista A primeira história Justamente sobre o Bar Ela vai apresentar O que que é Qual que é a porta de entrada Para o Inferno Nesse Bar A gente tem algumas Das regras Desse Desse cenário Existem pessoas De qualquer tipo Elas estão vivendo Ou sobrevivendo Desse novo universo O corpo não existe mais O tempo também não existe Mas cada um Representa que a alma imortal A imagem que a alma imortal Tem de si própria Isso pode ser tanto bom Quanto ruim No caso do Bar O primeiro impacto Que você tem É pegar O garoto entra aqui No bar E ele vai pedir A bebida mais cara Que ele conhece Bebe Gosta da bebida Mas como o tempo não passa Ele logo descobre Ou avisam ele Que ele vai ficar Com uma ressaca Pela eternidade Outra coisa que acontece É como os O nosso O corpo Esse corpo Que a gente está acompanhando Ele é uma representação Do que a alma pensa Que aquele corpo é Quando o corpo é atacado A alma sente essa dor Sente essa violência E ela vai ter Uma autoimagem Um pouco mais Deteriorada É uma história Que vai trabalhar Com o grotesco Vai trabalhar Com esse humor negro Com personagens Tentando viver Sua vida no inferno No inferno Tentando sobreviver No inferno Num conceito bem interessante Que eu gostei Tanto do roteiro Quanto da arte As duas histórias São bem Bem interessantes A segunda história Ela é maior Com um cara Que tenta Se enturmar Num grupo E depois tenta fugir Do inferno Mas não é tão fácil Assim O traço Do Daniel Souza Ele é diferente Do apresentado No Entre Espaços Mas é Igualmente interessante Nesses Detalhes Que tendem Agora mais Para o grotesco Existem cenas Extremamente nojentas Aqui E isso serve A narrativa Muito bem Eu achei Legal essa técnica Que ele já usa No Entre Espaços Mas De preencher As páginas Com cores Não existe espaço branco O que é branco Aqui É a parte dos diálogos Para gerar contraste E a gente conseguir Ler O que está Ler os balões de fala Eu não sei precisar O que Que técnica é essa Acredito até Que seja O próprio Papel Que o autor usa Não é um papel branco É um papel Já com esse tom Sépia Ou outro Outro tipo de Outro tom De coloração Mas o tom escuro Ele acaba criando Uma ambiência Bem interessante Só que Embora ele crie Essa ambiência E você E é legal O que ele faz Com a arte Existem alguns momentos Que O escuro Ele atrapalha Na visualização Dos acontecimentos Da cena O que está acontecendo Nesse Em determinados momentos Então Talvez No próximo volume Seria interessante Continuar Com esse mesmo estilo Com essa mesma estética Mas maneirar um pouco Na escuridão De algumas De algumas cenas Senão A gente não Não entende nada Do que está acontecendo E é isso Eu gostei Essas foram as revistas Que eu queria falar hoje Foram seis revistas Espero que não Não tenha me alongado Demais E Bem Eu vou deixar o contato Tentar Deixar o contato De todo mundo Aqui Eu acho que As revistas mais fáceis De comprar São da editora Draco Mas todos eles São autores Independentes E dá para entrar em contato Com eles Seja por Instagram Seja por Facebook Ou qualquer coisa assim Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Sejam no canal Comentem aqui Se vocês conhecem Se vocês já leram Alguma coisa Desses autores E a gente conversa Nos comentários Compartilha também E entra lá no Instagram Do Arroba E a gente poder conversar Diariamente Além desses vídeos Então é isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau